O Palmeiras recebe o Atlético Goianiense nesta quinta, às 18h, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder da competição com 22 pontos, o Verdão tenta se manter no topo, enquanto o Dragão busca se afastar da zona de rebaixamento com apenas 13. A partida terá transmissão do Premier. Com seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota até o momento, o time comandado por Abel Ferreira entra em campo defendendo a ponta da tabela. Para o duelo, o elenco palmeirense poderá contar com os retornos de Gustavo Gomes, que defendia a seleção paraguaia, e de Gabriel Menino, recuperado de uma virose. Em recuperação de mialgia na coxa direita, o lateral-direito Marcos Rocha permaneceu na parte interna do centro de excelência no último treino antes da partida. O lateral-esquerdo Jorge, em recuperação de um trauma no joelho direito, também não foi ao campo. Ambos são dúvidas. As baixas certas são Rafael Veiga e Jailson, que se recuperam de lesões mais sérias. O retrospecto geral do embate é favorável ao Palmeiras. Em 18 jogos disputados, foram 10 triunfos do Verdão, 2 empates e 6 resultados positivos para a equipe goiana. E você, torcedor do Verdão? Qual o seu palpite para a partida de hoje? Diz aí nos comentários. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Também deixe seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo.